Bem, é o Nicolas e aqui ó, o cachorrinho Ela tá bebendo água, só que aí, aí ela vai voar Leona, o nome dela é Leona e ela me inventinha um Golden Retranger Oh meu Deus Olha aqui na cachorrinha, vem cá Leona, Leona aqui Aqui, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim É um Golden Retranger, vem cá, olha aqui Leona E é isso pessoal, e falou Oi mãe Oi amor Oi amor E aí